Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui a flor de novo para mostrar para vocês. Nossa, muito linda mesmo. Parece que tem luz própria, né? Um minuto para admirar essa rosa. Surpresa! Nós temos aqui um vídeo da câmera oculta mostrando o aniversário do Guerino. Parabéns para você! Parabéns para você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns para você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Então como é que é? Então como é que é? E aí E agora, e agora, e agora é hora E agora, e agora, e agora é hora Em 2015 Seu próximo Acabou Nossa Senhora, você acendeu tudo Ei! 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 Sem ela... Ihhh! Aê! Isso, ali, rapaz, não vai não. A sopa! Aê! Êêêêê! É, você não... Vai, 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 não, rapaz, né? Rapaz? Vai logo! Vai logo, logo, logo Nossa Senhora, em ônibus de aniversário Tem que se encontrar O óleo dele, assim... Eu faço assim, vai acender Não? Já fez assim? Não, agora vai Vai acender Vai acender de novo? Vixe, mano A vela é boa, é boa O espírito da vela E não falava, não falava, o bicho falava, ah, não, gente, não tava correndo. O Bavinho devorou levantar, o Bavinho levantou, que ia apagar. O Bavinho queria subir quando choviam, não queria apagar. Vamos ver pra quem ele vai dar o primeiro gol. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilza Caria. Tchau. Tchau.